Mirasol recebeu o Noroeste, que surpreendeu ainda antes dos 20 minutos do primeiro tempo. A equipe de Bauru fez logo dois. O primeiro com o zagueiro Matheus de cabeça e o segundo com o Diego, depois de vencer a marcação. Mas a equipe mirasolense não é líder à toa. Logo na volta para o segundo tempo, Gustavo Bastos diminuiu. E uma boa triangulação pela direita trouxe o empate do Mirasol. Depois do cruzamento na medida, quem completou foi Serginho. Com o empate, o Mirasol ainda pode perder a liderança para os poderosos Corinthians e Palmeiras.